Carinho para o seu banho! Para ganhar um milhão em barras de ouro, você não precisa ficar confinado. Não precisa conviver com estranhos, nem participar de competições esquisitas. Você só precisa usar a sua memória e os seus conhecimentos. No primeiro programa, você vai conhecer as regras com o elenco da novela Vende-se um Véu de Noiva. Show do Milhão, de volta dia 8, quarta, 10h30 da noite, no SBT. A grande queima de móveis está imbatível. Não tem nada com preços mais baixos. Não tem nada com tanto desconto. Até 70% de desconto. Primeiro pagamento só em agosto. Guarda-roupa Milão, com três portas de correio de 699 por 499 à vista, ou 39,90 mensais. Só 39,90 por mês. Guarda-roupa Sevilha, seis portas, com espelho de 799 por 599 à vista. Conjunto estofado Pequim, de 799 por 599 à vista. E cozinha Juliana, seis peças, de 1299 por 999 à vista. Só mais dois dias. Espécie saudável é muito importante pra mim. Faz parte da minha rotina diária. Me surpreendeu quando meu dentista me perguntou se eu tinha o mesmo cuidado com a saúde da minha boca. Não tinha pensado sobre isso antes. Foi aí que ele me deu uma solução. Colgate Total 12, fórmula avançada. O único que cria uma barreira de proteção que protege contra 12 problemas bucais por 12 horas. 12 problemas bucais? Não numa boca saudável. Colgate Total 12. 12 horas de proteção completa para uma boca mais saudável. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Nesta segunda, um perigoso encontro. Tá tudo bem? É seu filho? É sim. Levanta suspeitas. O filho do Fabrício pode ser um bebê desaparecido de Maria Célia? Não pode ser. Eunice já faz seus planos. Precisamos começar a agir imediatamente, Roves. É vital que nos divremos desse rapaz. Livrar. Vende-se em véu de noiva. Nesta segunda, 10 da noite, no SBT. Melagrião é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Com o novo Juicer Kitchen Machine da Philips Valita, você faz muito mais suco, mais rápido e com a fruta inteira. São mil watts de potência capazes de aproveitar até a última gota de suco e encher o seu copo de pura saúde. Não perca mais tempo. Lique agora e receba o mais poderoso juicer do mercado. Mais um livro com 400 receitas. Dois anos de garantia Philips. E ainda leve de graça este liquidificador. O processador. O ralador fino. O ralador grosso. O fatiador com ajuste de espessura. O batedor de massas pesadas. E o espremedor de frutas cítricas. Lique nos próximos 15 minutos. E leve estes dois discos para granular e cortar batatas palito. E mais este filtro de água Philips. Ligue ou acesse polishop.com.br. Os melhores filmes da televisão estão no SBT. A paixão transforma o homem. Vamos mais! O desejo de vingança também. Era minha esposa, desgraçado! Agora, ele quer justiça. Você deve se tornar um monstro. E só vai parar quando acabar com todos os culpados. Vin Diesel é... O Vingador. Em 8h30 no cinema. Hoje. Legal, vamos dentro. No SBT. Kit de... Próximo sábado. Kiko, Leandro, Bruno, KLD. Uma hora de sucesso. Próximo sábado, após Dona Beija, no SBT. Olá. Quando foi sua última limpeza? Ainda sente seus dentes limpos? Não? É a placa. Você precisa de Colgate Total Professional Clean. Kit oferece 12 horas de proteção mais micropartículas limpadoras similares às que seu dentista usa. Combate até 98% da formação de placa. E você realmente pode sentir a limpeza. Dia após dia, semana após semana. Colgate Total Professional Clean. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. A grande queima de móveis está imbatível. Não tem nada com preços mais baixos. Não tem nada com tanto desconto. Até 70% de desconto. Primeiro pagamento só em agosto. Comissão de solteiro a partir de 59 à vista. É só 59. Guarda-roupa Paris, 4 portas, só 199 à vista ou 19,90 ao mês. Box conjugado de casal Simba ou Plumatex de 499 por 299 à vista cada. Ou 29,90 mensais cada. Guarda-roupa e visa, 6 portas com sapateira. De 699 por 599 à vista. Ou 49,90 por mês. Termina amanhã. Nesta terça, Sérgio Lopes vai viver novas experiências. O brinho fazer compra, ser coisa de mulher. Elas vão morrer de inveja. Esclatão da moda. Nesta terça, 8 da noite, no SBT Show. Melagrião é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Com o novo Juicer Kitchen Machine da Philips Valita, você faz muito mais suco, mais rápido e com a fruta inteira. São mil watts de potência, capazes de aproveitar até a última gota de suco e encher o seu copo de pura saúde. Não perca mais tempo. Link agora e receba o mais poderoso juicer do mercado. Mais um livro com 400 receitas. Dois anos de garantia Philips. E ainda leve, de graça, este liquidificador. O processador. O ralador fino. O ralador grosso. O pateador com ajuste de espessura. A batedeira orbital. O batedor de massas pesadas. E o espremedor de frutas cítricas. Ligue nos próximos 15 minutos. E leve estes dois discos para granular e cortar batatas palito. E mais este filtro de água Philips. Ligue ou acesse polishop.com.br Quando a tosse aparecer, Melagrião é a solução. Melagrião. Bom por natureza. Melagrião é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula.